bom dia bom dia galera tudo beleza gostando para vocês um sabiá amarelinho bonitão que eu acho que é sabiá do papo amarelo bonito né muito lindão acabou tá aqui no quiosquinho aqui ó chora então os banquinhos para sentar umas cadeirinha a graminha verde pé de manga natureza o show em hoje o dia tá lindo hein o dia tá muito bonita quiosquinha churrasqueira mesmo banquinho para sentar é que top bonito né o que eu estou lá no fundo o viado clube de americana um salão lá em cima uma escadona top da hora perdi a lixia show represona hoje tá bonitona a água tá quieta parada não tem vento a garça lá lá voou a hora que ia filmar ela voa é isso aí galera um ótimo dia para vocês mostrando essa lindeza beleza aqui ó top demais hein olha o sol lá sol da manhã sol já nasceu tá lá em cima já é isso aí mostrando um pouco dessa natureza para vocês desse lugar tão bonito maravilhoso maravilhoso top demais da conta valeu galera até outro vídeo aí abraço para vocês aí viu telhadão bonita aqui ó a suquinha ó modelinho aí ó quem quiser tirar uma cópia fazer um igual pedaço aqui mais ou menos uns quatro por quatro né uma mesona top no meio ó levanta duas paredinhas faz um tampão de concreto em cima ó faz o acabamento e pinta fica bom demais ó piazinha churrasqueira pré montada aí ó os palanques sanduíche top demais hein natureza ali em cima ó mas é isso aí galera valeu outro vídeo de abraço para vocês e tudo de bom fui